E delta L é J delta S vezes delta L. E esse produto aqui nada mais é do que o volume, chamar aqui de delta V, do elemento de corrente. Então se você tem um volume de corrente, quebra esse volume em vários circuitos tubulares, em que a densidade de corrente é J, é assim que a gente constrói o volume de corrente, circuitos tubulares. Esse aqui é outro tubo de corrente. O campo desses tubos de corrente é a soma, o campo desse volume como um todo, é a soma dos campos desses tubos de corrente que a gente está olhando aqui. Aqui tem um tubo, aqui tem um pedaço, aqui tem outro. Cada um contribui com I delta L ou equivalentemente com J, digamos, de V. Lá no caso, a natureza vetorial está no elemento de comprimento, aqui a natureza vetorial está na densidade de corrente. Então tudo o que a gente tem que fazer é, na lei de Deusavá, transformar, somar todas as contribuições, reconhecer que tudo está dentro de um volume agora, né? Você tem volume, está certo? Então IDL se transforma em JDV, integral em caminho fechado se transforma agora em integral de volume, porque é somar todas as contribuições dos circuitos tubulares. No fundo, no fundo, forma um volume fechado, ou qualquer. Então a generalização da lei de Deusavá é pegar o que nós tínhamos antes, que é integral M0 e DL linha, né? Sempre para dizer que é um elemento variável de integração. Isso aqui, tá? Transforma-se em... Né? Isso aqui, ou seja, você tem um volume em que, no volume, você tem um elemento de volume de V linha, localizado no ponto X linha, uma densidade de corrente dada por J, que varia com essas coordenadas, o efeito, né, de cada elemento de corrente no ponto X, é dado pela lei de Deusavá, generalizada agora, certo? Ou seja, B, o vetor densidade de fluxo magnético, é integral de volume, dV linha, que é IDL linha, é igual a J dV linha agora, mi zero, J, que varia, né, com as coordenadas, ou seja, é uma função da coordenada de integração, da variável de integração, produto vetorial com X menos X linha, sobre 4π, X menos X linha, essa é a generalização, da lei de Deusavá, né? Generalizada, né? Então, agora a gente pode calcular o campo de qualquer distribuição de corrente, né? A gente também pode calcular a força, né, sobre volumes de corrente, né, a força, então observe, né, essa é a forma geral agora da lei de Deusavá, isso aqui é um caso particular que nós tínhamos antes, isso aqui é um caso particular, né, essa lei generalizada reduz, isso é essa no caso de fios de sessão transversal desprezível, né, a força, né, sobre um, sobre um elementozinho de corrente aqui, certo? de comprimento DL, né, cuja corrente naquele ponto local é I, ela submetida ao campo B, né, a força era DF igual a IDL vetorial P, né, agora nós temos IDL, se você for uma JDV, então se você tem um tubinho de corrente, cuja densidade de corrente é J, né, e ele tem, está contido no volumezinho DV, nesse ponto aqui a densidade de corrente é J, se isso estiver submetido a um campo B, né, então a força DF sobre esse elemento volumétrico de corrente é só substituir IDL pelo correspondente JDV, então vai ser DV J vetorial V, né, essa é a forma mais geral da força em distribuição de corrente que ocupa volumes, tá, pode se calcular também torque, né, torque, né, torque, é, é, sobre, sobre a distribuição de corrente, né, Tau, certo, é, sendo o torque, né, então DTau é um torque diferencial, é simplesmente, é, posição, né, então esse elemento de corrente está aqui, certo, J, tá, a posição é X, tá, então o torque em relação a essa origem aqui, vai ser, é, X vetorial, né, a força experimentada por essa distribuição de corrente que está, mais uma vez, lembrando, né, sobre a ação de um campo B, tá, aqui está o campo B, tá, então o torque é dado pela expressão, então são, são coisas que a gente pode necessitar para, por exemplo, ver o funcionamento de máquinas elétricas e assim por diante, né, ou seja, motores, rotores, etc, né, se tem torque, tem força, tem, assim, sucessivamente, tá, então você teria essa expressão, se for, é necessária a obtenção do torque, né, X vetorial, né, DF que é, BV, né, J vetorial B, e aí, se você calcular o torque como um todo no volume, né, de corrente, você teria, pegado de volume, né, produto triplo aí, X vetorial J, vetorial B, né, é, bom, tudo bem, bom, aí, está a grandeza primordial na magnetostática, que é o vetor densidade de fluxo magnético, ele desempenha o mesmo papel que o vetor campanelado desempenha na eletrostática, né, o vetor densidade de fluxo magnético, é ele que é utilizado para obter força sobre circuitos de corrente, sobre, é, magnetos, né, como a gente vai ver depois, certo, e assim por diante, então, as equações, de Maxwell, para a magnetostática, tem de expressar, as, operações influenciais, necessárias à recuperação do vetor B, que é o ator principal da magnetostática por enquanto, né, então, eu preciso saber quem, né, divergente de B, e rotacional de B, teorema de Helmholtz, né, diz que se eu soubesse essas duas coisas, mais uma propriedade na fronteira da região, dessa grandeza, eu recupero o meu vetor B, eu posso conhecê-lo, eu posso conhecê-lo, é, completamente, né, é, muito bem, então, dado que B, é, a expressão para B, né, para a distribuição de volume agora, certo, deveria, né, e zero J, lembre-se que J, a função de x, eu não vou botar especificamente os argumentos aqui, mas lembrando que J, quando eu coloco J nessa integral, é J de x, todo o vetor de x menos x, sobre módulo ao cubo, 4π, né, ao cubo, certo, essa função inversa é conhecida, né, é, a função inversa, né, a função x menos x vinha, sobre módulo ao cubo, né, nada mais é que menos o gradiente, onde o nabo atua sobre x, tá, a função inversa, tá, como já, nisso anteriormente, e a gente pode, é, isso, né, usando isso, juntamente com a identidade vetorial, né, rotacional de um vetor, vezes uma função, é igual a, é, f rotacional de A, né, tá, tá, né, e aí,